E aí gente, belezinha? Vamos junto e misturado Vamos fazer um videozinho aqui básico Vocês não vão ouvir o barulho do jogo Mas é só teste né, tá galera? Vou jogar um teclado e mouse no console Mas aqui desida pra jogar né Só que vou estar roubando um pouquinho aqui Porque vou estar usando assistência de mira E como eu estou fazendo isso? Estou usando uma pecinha chamada G6L E você conecta o controle Ele está aqui Você vai para o controle original e o cabo USB O AdSense e o cabo USB de dados, não de carregador E ele vai direto nesse Não posso falar Peraí galera, muito emocionante Peraí, peraí Ele vai direto Nessa pecinha né, vamos falar assim Vou comer e como faço para comer aqui Ah tá, tá na mão RT para comer, segurado Mano, uma coisa aí do oficial é ruim porque Porque não tem mapa para se localizar nem nada É o urso Sim, aí voltando gente Ele não é o outro igual o Kronosem não, sabe? Que ele é Kronosem E você coloca o negócio nele Aí você consegue Tipo um hacker né Ele se torna Você consegue dar aquela roubada e tal E aqui não gente Aqui não tem como você fazer isso não Minóculo Aí não tem casa para cá Olha essa montanha Olha lá Vamos ver aqui para cima Aqui tem o seu lado positivo e o lado negativo né Aqui nós temos que tirar A... Eu não posso falar Caraca A raiva nunca não quer para trás Porque você tem que tirar As zonas Pô, eu me esqueci o nomezinho mano Ai me esqueci o nome Deixa eu ver se aqui tem Se tem aqui na configuração Acabei de instalar pessoal isso aqui Acabei de instalar isso lá mesmo Deixa eu ver aqui Controles Controles Hummm Costura, inventário Criplo, menu Não velho Opções Pô, eu esqueci o nome mano Que isso velho É que eu me posiciono na morte até Esse galera Pô, eu esqueci velho A zona é morta mesmo né No controle Aí você precisa ativar aqui Olha aí ó Auxílio de mira Ativado Mouse de teclado Desativado Ali você vê aqui ó Pega o controle Eu estou roubando pelo controle Mano, eu não sei onde estou velho Caraca velho Tá chovendo pra caramba mano Que isso É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui Abração pra todo você Fica na paz de Deus E até logo E sim gente Não se esquece de deixar aquele like E se inscrever no canal né E ativa aquele sininho É nóis tamo junto Falou E fui É É E aí É É É É É E É É